O Rafael Lima, ele sempre traz a análise, o comentário, o olhar dele na área de mercado. Hoje ele não está aqui, mas ele já mandou o seu comentário por áudio para nós. Então, boa tarde, Rafael. Boa tarde, Fabélia. Boa tarde a todos. Fabélia, nessa semana, falando sobre mercado de grãos, nós temos que abordar a sexta-feira da semana anterior, onde foi dia de relatório do USDA e o Departamento de Agricultura norte-americano apontou um número alto para a quantidade de áreas plantadas no milho. E isso fez com que as cotações caíssem mais de 4%, principalmente no produto milho. Então, essa semana foi uma semana meia de depressão, meia depressiva, onde os players estavam se organizando, porque o mundo foi surpreendido com tão, tão grande quantidade de produto plantado, já fora da janela, ideal, é claro, é bom citar. Porém, era um número não aguardado pelo mercado. E quando é assim, as cotações acabam ou despecando muito, ou acaba aumentando muito. Nesse caso, despencou mais de 4%. Durante esse decorrer de semana, nós tivemos até uma recuperação, porque agora fica-se muito em cima dos estágios de plantio e desenvolvimento, principalmente do grão milho, e logo em seguida da soja. Então, conseguiu-se na quarta-feira recuperar algo em torno de 3,5%. Teve momento durante o dia trabalhado que chegou a bater 4% também, mas fechou com um pouco de queda. Fechou na casa de 3,5%. E na última quinta-feira, nós tivemos 4 de julho, que foi feriado nos Estados Unidos, dia da independência da nação norte-americana, e isso deixou as cotações meia frouxas. Nós também tivemos, na última quinta-feira, no dia de ontem, uma intensificação sobre a reforma da Previdência, onde foi aprovado no Parlamento Brasileiro, e isso está causando uma pressão forte em cima do dólar. Ontem mesmo chegou a trabalhar na casa de 3,78%, o menor nível para desde março de 2019. Contudo, subiu um pouquinho e fechou na casa de 3,79%, 93%. Mas o viés agora do câmbio é negativo, é de queda, à medida que for passando essa reforma da Previdência dentro das duas casas, a Câmara Federal e o Senado Federal. Então, sugerimos aos produtores rurais, oportunidades precisam ser aproveitadas, principalmente se Chicago mostrar alguma força, e se os prêmios compensarem e deram uma melhorada nas cotações. Porém, ao fator dólar, já estamos vivendo um aspecto baixista para não ajudar na precificação. Temos que ficar atentos e oportunidade estaremos trazendo aos nossos produtores e clientes. Por hoje é só, muito obrigado e bom final de semana a todos.